fala aí galera do youtube beleza quem tá falando aqui é o mario games e estamos de volta aqui então com a série né no caso saga série saga série barra saga de gta 5 ao cara que ela tem aqui no branco não tem que levar esse malandro aqui então vambora e esse aí é um jogo que é patrocinado aqui no canal pela psn games vh galera ó pablo mano você tá de parabéns pelo trabalho que você fez com gta eu sei o quanto você teve dificuldade aí a psn dando pau toda hora pá então parabéns galera vale a pena o pablo é um cara muito sério honesto com as coisas dele correto então pô tem que dar aquela moral lá o link tá aí na descrição tá ligado ó tá entendi o link tá aí na descrição então eu peço que vocês deem aquela passada lá na loja virtual e conheçam né e aí quem sabe você já não pega o seu próximo game lá né vale a pena beleza vamos aqui então para a continuidade de gta vamos agora para a casa do franklin e de ao dirigir o lance e de lá a gente já já vai meter o pé para outra missão beleza naquele carro a beleza e sacaneando o corte de cabelo do cara mano fala assim comigo não é o seu vacilão e depois a gente vai na barbearia minha mãe mandou não meteu o pé deve ser minha mãe né ela falou que quando tá no telefone não gosta que fiquem ouvindo ela bom ainda não tô controlando tá galera só pra vocês saberem eu ver é não não tô controlando aí é pra salvar as missões tem que ser pelo celular né beleza aqui é onde eu troco derrota nossa tacatinga tacatinga é sempre quando a câmera vem pra trás né a gente a aí passou a missão beleza vamos ver aqui se tem alguma coisa pra cá nada apenas deu uma bica de na parada vai cagar no mato velho vamos ver vamos tentar apertar nada tem um tubo de corgata ali olha essa porra aí dessa porta deixa eu ver se tem comida aqui não tô foda opa kit médico aqui deve ser pra porque aí recupera né quando eu entro em casa eu recupero a minha vida vamos ver se consigo sair aqui por trás não beleza aqui é o quarto da minha mãe vamos ver se eu consigo aqui ah tá pro lado vamos ver aqui jaqueta casual jaqueta não tem eu sou pobre também não tenho t-shirts e outfits trocar de roupa né pra dar uma moral cara aqui né deixa eu ver aqui esse aqui eu gostei hein eu vou usar essa vai você vai mais meu estilo eu ando mais assim no dia a dia então vambora não é isso aí mesmo vambora mano velho iiii beleza tá vai chupar uma piroca porra beleza vamo entender vamo voltar então lá na no bagulho da loja né o cara tá me chamando lá tá 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 onde tá o s a gente vai pra missão vamo lá então vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá parararará parararará deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo virar aqui na próxima tipo vista então tá tá vamo entrar aqui vamo entrar aqui se for contra a mão foda-se vamo for a metáorter vamo conjunto anel Eu cheguei muito rápido até, hein? Oh, o carro ali da hora, hein? Vamos entrar aqui. Vamos lá. Mano, se esse cara fosse branco no caso do jogo, seria igual eu. Eu ando assim, arrumado assim. Como é que pode? O cara minou o funcionário do mês dizendo que eu sou ladrão de carro, mano. Como assim? O cara tá tentando me engambelar aqui, falando que eu sou funcionário do mês e tal. Opa! E eu tô falando com ele que eu quero o meu dinheiro. Cara, eu tenho você como um filho da cara racista, mano. Snoop Dogg. Vocês estão brincando comigo, certo? E eu tô brincando com nós dois. O cara queria ser, mano. O funcionário do mês. Ruim, né? Vencedor. Provavelmente, né? O cara tá perguntando se o cara lá da moto que ele pediu pra gente roubar, se ele é de alguma gangue e o cara tá falando que, sinceramente, ele não sabe. É um safado, né? Claro que ele sabe. Tá de sacanagem, vamos pegar esse carro aqui dele. Ai, cagar no mato. Chamam de bundão, mano. Tragar aí. Nossa, esses carros aqui rabia pra desgraçar. Vem embora. Nossa. Ah, então pega essa porra e dirige, né, o vacilão. Vai, vai. Nossa. Muita, muita precisão, mano. Muita precisão. Vem embora, nigga. Claro que isso não é real. Quem mais vai saber como requer um surplus de papel e deficiência de cacelos. Ele só pôde uma arma. Valeu, foi mal. 20G? Com uma nota 3G? Mano, esse mato deve ser trancado. Mano, eu dirijo muito. Nossa, eu passei direto do vazio. Nossa. Vai lá com esse carrinho aí, mano. Tá vendo aqui quem tá aqui não, rapaz? Caraca, mano. Cada curva que eu faço, eu passo no carro. Beleza. Aí, chegamos. Cara, isso eu não gostei muito. Se eu não tiver certinho em cima de onde é o bagulho... Ó, agora foi. Se você não parar ali no pontinho amarelo, ele não... Como é que eu faço pra subir aqui? Ah, aqui. É, ele não inicia. Mano, não mexe com nós não, mano. Não mexe com nós não, mano. Seu viado. Bora. Bora, negão. Ui! Esse carro aqui é bonito, hein. Nós devemos levar ele. Ho, 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 ho. Bora, mano. Anda com essa porra. Opa, procurar nas garagens. Beleza. Tem colete à prova de balas. Colete à prova de balas. Aqui tem um sofá. Se relaxar, vai tomar no rabo, meu irmão. Eu tô procurando porra. Mano, não tem nada. Caralho, olha a merda que o maluco já arrumou, meu irmão. Brincou, né, negão? Olha o cara da moto. Vamos tentar ir com mais cautela agora. Cadê vocês, malandro? Porra, cadê o cara que tá atirando? Olha lá, olha lá. Nossa. Chegou a voltar com o tiro no... Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos pra mim acertar num negócio de gás, mas eu não tô vendo aonde que essa porra tá. Caralho. Bora, maluco. Passa por cima do malandro. Pô, o cara já tá longe, meu irmão. Get the bike. Bora. Ih! Ih! Mano, eu tô dirigindo muito. Beleza, vamo lá, galera. Crazy, madafaka! Você tá realmente gonna repor depois de toda essa porra. Fora, galera. Ah, acho que dá pra me pegar daqui, ó. Nossa. Caraca, quase que eu me joguei dentro do rio. Vamo lá. E agora, vai. Nossa, mano. Carro anda muito. É difícil por... Nossa, passei por cima do malandro. Tá mal aí, mano. Bora, vamo, bora, vamo, bora. Chegando perto. Ó, aqui, ó. O cara da moto. Vambora. E aí, malandro? Ah, acho que o cara morreu. Beleza. Tentando fugir da polícia aqui agora. Nesse por aqui, assim, pela... Quando eu sentei muita reta, assim, é bom que você provavelmente vai conseguir. Você consegue dar uma distância com esses caras, né? Puta, que pariu. Tem um aqui, ó. É, agora nasco a porra da Ego, hein. Opa. Nossa. Essa porra. Mano, eu já sou ruim. Aí me botam pra fazer umas, porra, umas missões de... De moto. De carro. Consegui parar aqui e ficar escondido. Opa. Beleza, vamo pro Lava Jato. Nossa, mano. Tô longe, hein. Tô longe. Vamo lá. Fica pra lá, meu irmão. Parabéns, moço. Você tá fazendo a sua... Nossa, 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 nossa. Nossa. Será que eu morri? Não. Sou muito forte. É bom que a moto não quebra, mano. A moto aqui é potente. Ela não empina, não. Mas também não quebra. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Compensação, esse cara que tem a moto aqui da onde eu moro, mano. Ele deve dar esse pulo dele 5 mil vezes por dia. Tem que parar, ó. Paga o parol. Mano, eu parei. Eu fui pra muito longe do bagulho onde eu tenho que ir. Nossa, olha aí eu fazendo cagada já. Voltando. Vamo lá, vamo lá, menino. Vamo lá, menino. Menino. Mano, tem que pegar a outra estrada aí, não é mesmo? Eu vou na contra-mata, porque eu sou mal. Caraca, mano. Oh, eu tô pilotando muito, hein. Pouco. Opa, tamo chegando. Tamo bate-a e canta, ó. Aê, velho. E aí, negão. Quem chegou aqui, ó. Meu parça. E aí? E aí, jovem? Guarda a arma aí, vamo. Beleza. Guarda. Vamos ver se eu tenho que falar com esse malandro aqui. Isso que eu tô falando, tá vendo? Eu tive que voltar pra fazer esse pedacinho aqui, ó. Tipo, o cara ficou com a moto pra ele. Como assim, mano? Bom, galera. É isso aí, então. Vou parar esse vídeo por aqui também. E assim a gente termina aí mais um episódio com o Franklin. Beleza? E a gente vai se encontrar, então, aí no próximo vídeo. Falou, valeu e... Tchau! Valeu, galera. Tchau!